Segunda-feira, 7 de outubro de 2024, dia posterior das eleições municipais, nas quais vocês saíram de casa para eleger a extrema-direita, Brasil ou fora. Como se eu não tivesse feito, na semana passada, três vídeos sobre a Tênis Laboessi, discurso da servidão voluntária, vocês foram lá e pá, eu quero ser submisso, eu quero cegado. Então, para ver se eu livro vocês dessa sanha de querer cegado, eu trago para vocês essa semana os primeiros vídeos de Spinoza, tratado político, com algumas pequenas entradas na ética, para ver se a gente consegue, dentro desse mar de maus encontros que foram essas eleições municipais, com a extrema-direita se elegendo o Brasil afora, com o segundo dos turnos, muitas vezes povoados por artistas do fascismo, que vão brigar para ver quem é que é mais fascista, para ver quem é que ganha o voto dos eleitores fascistas. Cara, pelo amor de Deus, a única coisa que eu posso fazer por vocês, é a botar os vídeos do Spinoza no ar. Vou botar o vídeo do Spinoza no ar, fica tranquilo, vou deixar o link aqui, clica aqui embaixo, para de fazer esse negócio, para de assistir corte, vai dar um livro.